Música Alguns colegas que trabalham com gestão de pessoas e processos seletivos falam uma aderência de 70% para se candidatar às vagas e ofertas de mercado de trabalho. Você já ouviu falar sobre isso? Na verdade, esse índice acaba sendo raso, porque não podemos entender esse percentual como uma divisão aritmética simples. Se assim fosse, e a vaga tivesse 10 critérios, por exemplo, e o candidato atendesse a 7 desses critérios, estaria elegível? Certo? Não, nem sempre. Quero que você imagine uma receita de bolo para a qual a pessoa tem todos os ingredientes e só faltem 3. Ovo, leite e fermento. Dá para fazer um bolo com os demais ingredientes? Por isso, não é uma conta tão simples. Mas, voltando ao exemplo anterior, vamos pensar em uma vaga de analista financeiro. Essa vaga dos tais 10 critérios pede, entre eles, que o candidato seja formado em ciências contábeis ou economia como um requisito. O candidato do nosso exemplo tem 9 dos 10 requisitos, mas é formado em gestão de RH, área que nem é correlatada. Mesmo tendo 90% de acordo com o tal cálculo, ao enviar a sua candidatura, ele sairá em desvantagem para os demais currículos formados em ciências contábeis e economia, pois é um requisito da vaga. Então, para esclarecer, requisito é diferente de diferencial. Requisito é regra, é algo fechado no escopo da vaga. Diferencial, como o próprio nome diz, é algo a mais. Se na vaga o descritivo constasse diferencial, graduação em ciências contábeis e economia, a probabilidade do sucesso do candidato seria maior. Isso significa, então, que você não deve se candidatar? Isso eu não sou eu que vou dizer, é uma análise sua. Se no seu entendimento você domina o descritivo da vaga e os requisitos, faltando apenas a graduação nesse caso, eu recomendaria enviar, ciente de que a prioridade é quem atenda realmente os critérios. No entanto, vale lembrar que não estamos falando da matemática exata. Vamos supor que, além da graduação, haja o requisito de Excel avançado. Se o candidato não tem, mesmo tendo os tais 70%, nem adianta enviar, porque provavelmente o Excel avançado será uma rotina diária entre planilhas e fórmulas. Ah, Grace, mas sabemos que tem vagas que pedem muito acima do que precisa. Não discuto isso e também concordo. Infelizmente, isso ocorre sim. Mas meu ponto aqui é outro. Te ajudar a se candidatar para vagas que realmente façam sentido e para as quais você conseguirá ser chamado para os processos eletivos. Cada vez que você se candidata para uma vaga, existe uma expectativa depositada na candidatura. Se você faz sem expectativas, vá em frente. Mas se está contando com isso, acaba entrando no rol de frustrações do tipo Ah, eu mando 35 currículos por semana e não tenho retorno. Certo. Mas os 35 currículos são para vagas compatíveis? E qual a sugestão, então? E esqueça essa regra do 70%. Foque em ler o descritivo completo de atividades da vaga e entender, dentre requisitos e diferenciais, o que você tem para oferecer. Atente a todos os requisitos básicos? Candidate. Não atende a todos, mas a maior parte, por exemplo, tenho tudo, menos o Excel avançado, que o meu domínio é no intermediário? Tente. Minha ideia não é te desanimar, mas te ajudar a qualificar as suas candidaturas. E não esqueça, leia o descritivo das vagas até o final. Não se seduza pelo nome da vaga. Veja se tem disponibilidade real de horários, de dias de semana, de turnos na jornada de trabalho. Para ser assertivo para ambos, o combinado não sai caro. E digo mais, sua carreira é sua responsabilidade. Por isso, faça as escolhas que entende ser oportunas para o seu momento, com coerência e responsabilidade. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões para a TV Cachoeira, pelo Facebook ou WhatsApp da TV, ou diretamente para mim, no Instagram, G. Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho